A Pastelaria Estúdios Editora e a Autora Sofia Monteiro apresentam Mistério do Sótão, o primeiro volume da trilogia Sol Nascente, que conta com as belas ilustrações de Odete Monteiro. Um livro onde a imaginação reina sobre a vida e onde o sonho comanda a escrita. Um universo apaixonante para miúdos e graúdos, porque a criatividade não escolhe idades. Apaixonem-se pelas histórias que encontraremos no sótão das nossas cogitações. Esta história pode ser verdadeira ou pode ser uma grande mentira, daquelas que passam de pessoa para pessoa. De qualquer maneira, aqui está ela, tal e qual como me contaram. Quem me contou foi uma amiga que tinha sabido da história através de uma amiga, da amiga, da amiga, da amiga, dessa tal menina da história. Esta história tem fadas, gnomos, duendes, cavaleiros negros, rainhas, dragões e até criaturas que eu não consigo pronunciar o nome. O mistério do sótão é a história de uma menina que desaparece misteriosamente quando vai ao sótão. A sua irmã Ana, para a encontrar e salvar, vai entrar numa aventura onde terá que enfrentar grandes perigos e superar muitos dos seus medos. Conseguirá Ana salvar a sua irmã e todo o reino do Sol Nascente? Entra neste universo mágico e hilariante e descobre personagens como gatas rosa, veados envoltos em estrelas e luar, rainhas más, cobras ninja, anões, dragões, cavaleiros negros, fadas minúsculas e muitos seres fantásticos. Dirigi-se ao sótão, com o coração a bater mais forte. O mistério do sótão, um livro de Sofia Monteiro. Sofia Monteiro nasceu em Queluz, a 11 de agosto de 1998. É aluna da escola EB2-3, Dom Francisco Manuel de Melo, na Amadora. E frequentou o primeiro ciclo do ensino básico na escola EB1, número 2, de Queluz. Desde cedo, a Sofia demonstrou interesse pela leitura e, posteriormente, também pela escrita. Escreveu uma trilogia, Sol Nascente. Este é o primeiro livro, Mistério do Sótão. Annaldo. Evangelita. In-nров. Yep. emphasizes o primeiro livro, em qual é a tecnologia de